Produto dedicado, desenvolvido, visando uma necessidade do consumidor que é o tapete de bandeja do porta-malas com essa borda espessa, com essa borda larga de 5 centímetros isso faz a diferença para quem vai transportar qualquer coisa que tenha líquido que possa molhar o carpete, que possa causar um mau cheiro que possa danificar o carpete também está aí, um produto para você, proprietário do Creta personalizado com o nome do carro bem bacana aqui na Auto 330 você encontra a linha completa de acessórios para o seu Hyundai Creta Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape tudo para o seu SUV